Aí, depois de engraxate, vendedor, eu comecei a procurar um emprego no comércio. Então eu morava numa serraria, dava mais ou menos uns dois quilômetros de uma cidadezinha chamada Nova Olímpia. E o primeiro emprego que eu consegui foi num bazar, foi num bazar. Mas aí eu não gostei muito, não lembro, isso fazem mais de 55 anos, 57 anos por aí, é, mais ou menos isso, eu tinha acho que 12 pra 13 anos. E aí eu procurei emprego numa farmácia, chamava Farmácia Confiança. Você foi procurar pra... Eu fui procurar pra trabalhar. Porque você queria um emprego. Eu queria aprender alguma coisa, entendeu? Eu queria aprender algum ofício. Se eu tivesse trabalhado numa laje de móveis, talvez hoje eu ia trabalhar com móveis. Então eu queria... Eu não tinha estudo, não tinha primário, não tinha nada. Você não tinha estudo? Nenhum, nenhum. Era semi-analfabeto. Eu sabia escrever, mas autodidata. E aí eu fui procurar emprego. Era uma farmácia nova, chamado Azor do Lago Pessoa. Ele é vivo ainda, ele mora em Uarama. E sempre que vou lá, eu visito ele. E aí eu fui procurar emprego, ele me deu emprego. Esse é o Azor do Lago Pessoa. Só que meu pai trabalhava e... Dez filhos, né? Eu trabalhei com ele, acho que dois anos ou três anos. E aí eu queria um lugar melhor, onde eu pudesse ganhar mais. Ele não pagava um salário pequeno. Eu fui pra cidade de Uarama. Ah, tá. Aí, dali eu saí, dá mais ou menos uns cinquenta quilômetros, eu imagino. Eu fui pra Uarama procurar emprego. Aí, bati na porta de uma, bati na porta de outra. Cheguei numa farmácia, chama a farmácia Santo Antônio, do Seu Silvio. Fui trabalhar com o Seu Silvio. Aí, um mês, dois meses depois, uma outra farmácia me convidou pra trabalhar. Porque saiu comentário com os vendedores de remédio propagandista, que eu era um bom balconista e tal. Porque você era um bom vendedor. Eu era bom vendedor. Porque desde o começo, é isso que eu ia falar pra você. Eu era bom vendedor. Desde quando você era engraxate, quando você vendia... Não, meu negócio era vender. Seu negócio, você é... Você até hoje se define como um bom vendedor? Não, um bom não. Mas eu acho que assim, dentro das possibilidades aí, eu procuro... Eu acho que assim, você ser honesto com o cliente, você ser correto, isso leva você ser um bom vendedor. Eu acho que eu sei vender o meu peixe, mais ou menos. Então, aí eu fui trabalhar. E aí, olha só, a história, Bruno, é muito longa. A história não é um livro. Não, mas a história não é um livro. Mas eu quero que você conte até chegar... Aí eu tinha 17 anos, né? E agora você vai ver. O Chico Mendes, que esse que o Derli matou, o Derli Alves matou, ele morava numa cidadezinha perto de uma arama chamada Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E tinha lá um posto de medicamento, porque onde não tinha farmacêutico, chamava-se posto de medicamento. E esse dono da farmácia teve um problema com o Chico Mendes, que é uma história longa. Aí ele, com medo do Derli matar ele, saiu à noite correndo e foi para o Moarama. E foi na farmácia que eu estava trabalhando, olha a coincidência, ela estava de plantão, porque cada dia uma ficava à noite, até 10 horas, 11 horas da noite. E ele foi lá, procurou alguém que sabia comprar uma farmácia, alguém que queria comprar uma farmácia. Chegou para mim, me cumprimentou, chamou Adesil. Ele, Adesil, não lembro o sobrenome dele agora. Aí o Adesil me cumprimentou e falou, olha, eu tenho uma farmácia para vender, só que eu não sabia desses problemas que ele tinha com o pai do rapaz que matou o Chico Mendes. Na verdade, o pai dele chama Derli e o que matou chama Darcy. Histórias do Brasil. Do Brasil, né? E ali foi o momento em que você ofereceu. Aí eu falei, eu sou o comprador, eu tenho uma televisão em Paire, e eu te dou a televisão de entrada e pago o resto em dois anos. Só que eu não sabia a distância, eu não conhecia a cidade. E ele falou, está vendido. Aí, no dia seguinte, a gente fez o contrato, né? Só que eu era menor, eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Aí, nós fizemos o contrato, eu fui lá no Dr. Joaquim. Existe esse escritório de contabilidade? Até hoje ainda tem. Acho que é escritor, não lembro o nome agora. Mas o contador é um advogado e contador, Dr. Joaquim, também não lembro o sobrenome dele. Aí fizemos o contrato, um amigo meu me deu uma carona e eu fui lá e assumi o posto de medicamentos Nova, chamava Posto de Medicamentos Nova Jerusalém. Então, eu com 18 anos já era dono de uma farmácia. Aí, eu queria mais. Com um ano ou dois, eu terminei de pagar ele, já comprei um Fusquinha. E aí, fui para o Moarama e comprei a minha primeira farmácia, o Moarama. E aí, eu vinha para São Paulo comprar remédio aqui, para vender lá, porque eu comprava mais barato. E comecei a ver o mercado. E quando chegava em São Paulo, via muita gente. Eu falei, olha, aqui tem possibilidade de vender mais do que o Moarama. Lá o Moarama tinha 30, 40 mil habitantes, né? E aí, eu vim para cá.